Chega aqui Nilce, por favor Vocês estão se vendo ali, ó Alguém está aparecendo aqui Bem-vindos ao novo lar do Cadê a Chave E do Code Nerd, e do República Code Nerd E do meu ainda Nilce Exatamente E de todos vocês Esse daqui é o primeiro cômodo Que vocês estão vendo Da nossa casa nova Essa daqui é a nossa casa de fato A gente comprou E vocês vão acompanhar hoje Um tour dessa casa nova É o primeiro, nunca dando desfeito Nunca dando desfeito Nós nunca tivemos aqui, só nós dois A gente está compartilhando com vocês A nossa primeira visita sozinhos na casa Todas as outras vezes que a gente veio A gente estava ou com gente da imobiliária Representante dos vendedores Nossos representantes, compradores Esse é o primeiro tour que a gente vai fazer Só nós dois com vocês E é um oferecimento da Samsung Porque está tudo sendo feito No novo Galaxy Note 10 Exatamente Vocês estão vendo agora A imagem do Galaxy Note 10 O áudio também, tudo Só vai ser ele aqui A luz já está baixando Porque aqui está anoitecendo muito cedo Porque está chegando o inverno canadense E anoitece tipo 3, 4 da tarde Mas a gente vai aproveitar esse restolho De luz do dia Para poder mostrar a casa para vocês Eu espero que vocês gostem Porque a gente A gente está na mistura de Felicidade Incredulidade Preocupação A apreensão A apreensão para caramba Eu não sei como é que eu vou dar conta disso Nilce, eu não sei trocar O Resident Evil Verde A gente está feliz A gente não está triste É felicidade É felicidade É felicidade preocupada Mas é muita felicidade Agora acompanhe Esse tour com a gente É vocês A gente E o Galaxy Note 10 Exato Aqui a gente tem O quarto do República Coginerd Do Coisa de Nerd Eu vou fazer várias coisas aqui Várias modificações também Vai ficar muito legal E eu tenho uma janela aqui Para eu poder observar Quando chegar um urso aqui em casa Porque quando chegar um urso Não tem muito o que fazer Tem que correr Onde vai ficar a carabina Aqui tem um armário Onde a gente deveria ter guardado Nossos sapatos É, sapatos e casacos É só ficar aqui Aqui tem um banheiro Mas aí já é intimidade demais Ô Nilce Não, ninguém usou ainda Tá de bom Ah, dá um banheiro no escritório Olha que legal É o melhor banheiro Ele tem pedrinhas Esse é o melhor banheiro mesmo Ele dá para você fazer massagem Quando você está no banheiro Eu sempre quis ter um negócio desse E eu comprei E só agora eu estou vendo Que aqui esse banheiro tinha Eu não tinha reparado nisso Tá, então Que bom que você gostou Nossa, olha que banheiro lindo, gente Esse daqui vocês podem ver à vontade Por favor, sigam-me aqui Isso aqui tudo vai ser reformado, tá gente? Tudo isso aqui vai virar conteúdo Para o Cadê a Chave Porque isso aqui eu não gostei É, porque a gente tem umas máquinas de lavar De 1800 bolinha aqui A gente já viu essa máquina ligada Ela tem, parece que ela está tendo Um problema sério Não, ela treme a casa inteira Ainda mais porque a casa é de madeira Você sente ela lá de cima É Vamos ver aqui Se tudo vai ser substituído Aqui é a sala das máquinas Essa casa tem duas fornalhas Que você precisa para aquecer a casa E aquecer a água também Por conta da reforma Não dava para ligar uma fornalha Para aquecer a casa inteira Então tem duas Aqui tem duas Não sei porquê A gente está começando a mostrar a casa Pelo lado feio Não, não, não Claro, não Tem que colocar a expectativa lá embaixo Nils Para depois que a gente chegar na sala A galera vai falar assim Caramba Isso aqui, ó É um espaço que nós vamos usar Para fazer academia talvez Não sabemos ainda Estamos pensando Esse é o lar do Cadê a Chave Esse daqui vai ser o lar do Cadê a Chave Ó, não tem nada Não tem tratamento acústico Não tem nada Então está desse jeito Vai ficar legal Aqui vai ser um cenário Aqui, ó Aqui Dentro desse armário É um cenário Ali naquele cantinho É um cenário Para um quadro só meu Que eu vou fazer no IGTV Você não vai participar desse cenário Mas a ideia da Nilce É que vai ter uma câmera aqui Então ela vai poder Com a iluminação presa nela Então ela vai poder Girar a câmera E ter vários cenários diferentes Vai ter uma bancada experimentando O que eu vou fazer aqui E vai ter vários cenários bonitinhos, gente Com sofazinho, tapetinho Vai ficar, ó Fino Esse é o Cadê a Chave Mas tem mais Aqui vai ser o Gaga O áudio aqui é até melhor Não tem nada E o áudio já está, ó Por quê? Isso daqui é um depósito Dos moradores antigos Essa janela aqui não tem nada Aqui atrás tem um Dá para tirar? Não, melhor não Não, só para mostrar Aqui atrás, ó Tem um lado de cimento Tá? Não tem nada Essa daqui não tem saída de ar Estamos abaixo da terra É, aqui nós estamos Meio abaixo da terra Assim que eu consigo colocar Isso aí eu vou cuidar também Vou botar um quadro aí Alguma coisa melhor Não, eu vou colocar uns painéis aqui, ó E aí eu vou colocar a câmera ali na frente Vai ter uma câmera por cima também E aqui vai ser o cenário do Gaga A gente vai colocar um balcão Que eu quero fazer o Gaga em pé Tá? Vai ser só o Gaga aqui? É muito grande para ser só o Gaga Não, não, não É, não, o principal Aqui vai ser o setup da câmera frontal Com balcão e câmera por cima Entendeu? É, o Gaga principalmente Mas a gente faz outras coisas também Mas do Gaga a gente faz de tudo hoje em dia E eu vou pintar Nossa, gente Eu não tenho a menor ideia de como vai ser ainda Eu só sei que eu quero várias coisas Mas agora é o highlight da casa Segure a sua respiração Que foi o que fez a gente comprar a casa Essa é a sala Olha isso, Brasil Aqui, a gente acorda todo dia de manhã E aqui a vida selvagem canadense É floresta, Brasil Estamos no meio da floresta, Brasil É verdade Aqui, ó A gente tem a visão da vida selvagem Então, se algum urso vier A gente tem a chance de correr, né? Pra onde? Você acha que essas janelas grandes aqui São pra ficar bonito? Não É pra poder enxergar o urso Antes dele enxergar a gente, beleza? Ali é o Canadá Né? Olha as árvores caídas A floresta Os animais selvagens Os ursos Você percebe que não dá pra ver o céu, né? Porque é uma montanha E é uma floresta fechada, né? É... Olha lá Nós vamos de meia no quintal? Sim O quintal é meu O quintal é meu Eu vou de meia Tá? É meu Eu paguei Eu tô financiando O banco pagou Tô pagando o banco de volta Mas enfim, é meu Ai, que desespero Tá aqui a casa A gente tem a pequena floresta aqui, gente Pequena floresta? Daqui pra trás é terra do governo, Nilce Isso daqui é da prefeitura É reserva Isso daqui não pertence a ninguém Daqui pra lá É terra de Marlboro, beleza? Esse é o baixo Tá molhado, vai molhar o pé Eu vou tirar nele Nilce, Nilce Nossa, cara Nilce, é a sua casa Você leva Olha que lindo Eu tenho flores Que não viam que plantei Mas elas existem Não, não só Tem luz aqui também Tem luz Tem as coisas da casa Que a gente não sabe Como é que acende essa luz aqui Eu não faço nada Era pra você ter perguntado Pro cara da inspeção Gente, é lindo Olha, olha Olha que lindeza É tudo lindo Eu tô toda hora olhando ali Pra ver o urso Que tá vindo aqui atrás Então, aqui tem um esquema Que é o seguinte A gente não pode plantar Nada comestível Nenhuma frutinha Eu tinha ideia de plantar Blueberry Essas coisas Não vai rolar Porque Vira armadilha de urso Mas a armadilha é o urso Pra você Entendeu? Ele tá colocando armadilha Pra você vir Isso daqui vai ser o quintal Mais mal cuidado Nessa região aqui Eu vou te adiantar, tá? Até pro que eu tô vendo ali Nos vizinhos Não A competição vai ser grande Nos vizinhos tem um casal de idoso Eles cuidam melhor que a gente Olha, tem umas pedrinhas Aqui pra pisar em cima Isso daqui vai virar um matagal, cara Não vai, Leon Você vai cuidar direitinho E eu vou cuidar Aqui as casas já tem Tipo Fogão E lavadora de louça E geladeira E microondas próprias Só que o meu plano Trocar tudo Trocar tudo pra smart Tá? Porque essas coisas aqui no Canadá Não são caras Tipo, essas são muito baratas E aí a gente pode revender essas aqui E pegar umas smart Mas olha que lindo, gente Olha a pastilha da cozinha O Leon não é detalhista A gente comprou a casa Com outras pastilhas Na hora que eu vi isso aqui Eu falei Apaixonei É furta-cor Olha isso, olha isso Ele tem aquele sistema Que não bate a gaveta Eu sei que talvez A sua casa tenha E não seja dado demais Mas pra mim É a primeira vez Que minha casa tem Esse é o banheiro dos hóspedes É Ele tem aquecimento Esse chão esquenta Mas quem toma banho aqui Tá exposto pro quintal Tá tomando banho E os ursos estão vendo Exato Tem que tomar com esses ursos Tem que tomar muito cuidado Esses ursos também tem que ter problema Olha que lindo, gente Ela tá Que lindo A barra da toalha Aqui, ó Mais um quarto Esse é o quarto de visita E a visita aqui Vai ser a primeira avisada Quando o urso chegar à noite A ideia é estratégia Não, é É porque o quarto de casal É do outro lado Aí você deixa a visita Entre você e o urso Entendeu? Tipo, vir o banheiro É na hora que ela grita Você corre Aquela pedra tá no nosso quintal? Tá Aquela pedra tá no nosso quintal Eu sempre quis ter uma pedra no quintal Pronto, meu bem Agora você tem Você tem um desejo muito estranho E aqui é o quarto de casal Né? É, a gente não tem muita opção De mudar a cama Porque já tá ali a luminária Né? Os ex-donos nos deixaram Se a gente quiser Colocar a vontade pra janela Mudar E aqui é o banheiro Aí temos a banheira Temos a banheira Olha a privacidade que você vai ter Fica aí, Deus Olha a privacidade Você está na banheira Você está na banheira Você está na banheira Isso aqui vai ser É o closet que a Nilce vai tomar totalmente Com certeza Ela vai me dar tipo uma gaveta Assim pra eu colocar tudo que eu tenho Lá no cantinho A gente nunca teve um closet Agora a gente vai ter Eu nunca tive na minha vida Um closet Nilce, Nilce Você acha que acabou? É, acabou Não acabou não A gente não mostrou ainda Tem duas coisas aqui na casa Muito importantes O que? Siga-me os bons Os ruins também Todo mundo me segue agora Eu vou apagando as luzes aqui Porque Você não está na light Aqui é só você está light Espera aí Aqui É o workshop Do proprietário E aqui deixou um monte de coisa de ferramenta E coisa do tipo A gente tem aqueles painéis Para colocar as ferramentas As esturadeiras Vai ficar tudo organizado Tudo aqui E eu vou ter uma bancada Só para mim Para os meus projetos De Nilce Marceneira Agora a gente vai chegar Na parte final Que é a garagem Olha aqui o tamanho Da nossa garagem Ela é feita para dois carros Nós não temos nenhum ainda Mas teremos A gente tem esse lugar agora Para poder transformar ele No que a gente quiser Poder começar a nossa vida De fato Não é mesmo? Poder ter as nossas coisas Sem preocupação De ter espaço para isso Tem espaço para aquilo E quando a gente mudar Como é que a gente vai levar? A gente tem que agradecer A Samsung Por ter patrocinado esse tour Pela nossa casa nova Porque ele foi todo feito Com o Alt10 Que está filmando a gente agora É Só usou ele Nesse vídeo Esse vídeo Só teve o Alt10 Inclusive Eu fiquei impressionado Que ele conseguiu fazer Umas imagens boas Nessa condição de baixa luminosidade É Está bem escuro já Do quase inverno canadense É Agora começa a segunda etapa Da casa Que é a etapa da decoração Para deixar isso com a nossa cara A gente não está com pressa A gente vai fazer isso lentamente Tudo vai virar conteúdo Aqui no canal Absolutamente tudo E nós estamos muito empolgados Para viver esse momento Você pode ir embora Eu vou ficar aqui deitadinha E te vamos Pfff 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 Legenda Adriana Zanotto